Boa noite Santa Catarina, eu sou Ari Lobo e estou começando mais um Espaço News diretamente de Joinville. Hoje no programa vou falar sobre sobrancelhas, que a tendência agora é trazer mais naturalidade. Outro assunto é sobre nutrição e sobre cuidados com a sua dieta e também sobre o ramo da construção civil que tem crescido muito aqui em Joinville. Nós mulheres adoramos estar com tudo em dia, inclusive sobrancelhas, que realmente fazem o desenho do nosso rosto. E hoje eu trouxe para falar sobre sobrancelhas a especialista em micropigmentação de sobrancelhas, Fernanda Moura. Fernanda, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom, então. Vamos falar aqui para as mulheres que estão nos assistindo, né? Porque a gente sabe que a sobrancelha é como uma moldura do rosto. Exatamente. Então, o que está mais na tendência hoje em dia, falando de micropigmentação? Então, hoje em dia a busca das clientes, não só em sobrancelhas, mas em todos os protocolos estéticos, é a naturalidade, né? Hoje as mulheres, nós queremos fazer os procedimentos, mas que não pareça que foi feito. Então, com a sobrancelha não é diferente. Eu criei uma técnica nova de micropigmentação, aonde o desafio é deixar as sobrancelhas corrigidas, só que de forma natural. Entendi. Porque assim, né? Por muito tempo, como outras coisas, existe a moda por trás disso. Isso. Então, às vezes, agora é mais fina, agora é mais arqueada, agora é mais cheia. E aí, o que acontece? A pessoa faz aquele tipo de sobrancelha e pensa assim, nossa, e agora? Nunca mais vou poder mudar. Mas não é verdade, né, Fernanda? Não, não é verdade. Hoje, também na clínica, a gente tem um protocolo de remoção de procedimento antigo, aonde a cliente chega com aquele protocolo antigo que ela não gosta mais, a gente faz a remoção a laser, faz um estudo do caso da cliente e, se possível, a gente remove o procedimento antigo a laser para poder fazer um procedimento mais natural. E é um processo meio demorado, né? Algumas sessões que tem que fazer, né? Isso. Tudo vai depender de como foi feito o procedimento antigo. Existem casos onde apenas uma sessão já remove e existem casos onde a cliente tem que chegar a fazer cinco, seis ou até dez sessões. E o teu protocolo é um protocolo diferenciado, né, Fernanda? Exatamente. Tu fez esse curso fora, isso? Isso, eu me especializei com profissionais da Europa, Sérvia, Bósnia, diversos lugares da Europa, aonde a gente trouxe essa técnica chamada de microblading e, baseado nessa técnica, eu criei a Fluence Browse, que é onde eu não mudo a sobrancelha da cliente, a gente apenas corrige e evidencia... Segue o traçado natural. Isso, evidencia aquilo que ela tem de mais bonito. E isso que é bom, né? Que hoje em dia a gente pode remover, porque antigamente, assim, fez uma tatuagem, fez uma microbrimentação... Não, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Hoje, pelo menos, ó, na clínica da Fernanda já tem essa possibilidade. E a tua clínica hoje em Joinville é a maior, né, Fernanda? A maior da cidade, isso mesmo. E além de fazer os procedimentos, né, nas clientes, a gente também ministra cursos. Ah, pois é. E esse curso? Então, quem tem interesse também em fazer, pode fazer o curso contigo. Isso, a gente recebe alunas de, não só de Joinville, mas de fora também. E a gente ministra os cursos em Joinville, na nossa clínica, e também em Cascavel, na cidade de Cascavel, no Paraná, e em Balneário Camboriú. E online também, tu consegue dar o curso? Online, a gente tem um módulo online, mas daí não é do de micropigmentação. É um iniciante, apenas para designer de sobrancelhas. Ah, que bacana. E lá na clínica, tem mais algum procedimento? Temos, temos. Além da micropigmentação de sobrancelha, a gente também trabalha com o delineado dos olhos e micropigmentação labial. Ah, que bacana. Fora esses protocolos que eu faço, aí a gente tem diversas outras especialidades que são feitas por outras profissionais. Inclusive, o laser é uma delas, e a gente tem fisioterapia, nutrição, entre outras, estética facial, corporal. Mas, né, você é especialista, então, na micro... A especialidade é as sobrancelhas. E muitas mulheres te procuram, tem idade, ou tem uma faixa etária que procura mais? Olha, não tenho que procurar mais, mas eu tenho cliente desde a mais nova, 16, 17 anos, e até 90. Nossa, é mesmo? Até 90 anos, a gente tem clientes de 90 anos que ainda cuidam da sobrancelha. Então, falando nisso, se a pessoa já não tem sobrancelha, tu consegue fazer um desenho próximo ao natural? Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, está em tratamento, cai a sobrancelha, alguma coisa assim. Inclusive, é indicado. A gente atende muitas clientes que perderam, né, por conta de tratamentos como câncer e tudo mais. E daí, esses casos, a gente atende voluntário. Ah, que bacana! Isso, quando a cliente está passando por algum tipo de tratamento, ou terminou já, né, e o médico mesmo indica fazer, a gente faz o protocolo de, tanto de delineado dos olhos, como sobrancelha, de forma voluntária. É, porque isso é uma coisa que, como eu falei, né, como ela é a moldura do rosto, se a pessoa fica sem, né... Não, é muito importante. A autoestima é baseada nisso. E, Fernanda, tem alguma contraindicação nessa micro-pigmentação da sobrancelha? Então, Ali, hoje em dia tem mais indicação do que contraindicação. Antigamente, a gente entendia que pessoas que tinham problemas, algum problema de saúde, diabetes, não poderia fazer o procedimento, porque ele era mais invasivo. Só que essa técnica, a gente vem com essa novidade. Por quê? Porque ela é pouco invasiva, pouquíssimo invasiva, tá? Ela não dói pra fazer o procedimento, ele é super rápido e ele não tem nenhuma contraindicação. A única coisa que a gente prevê, a gente conversa com a cliente, é no caso de gestante. A gente espere, né, que acabe a gestação e tudo mais, mas a mamãe estando alimentando, a criança amamentando, não tem problema nenhum, tá? E questão de idade também não tem problema e doença também não, porque o procedimento, ele é bem tranquilo, ele é pouco invasivo, a durabilidade dele é menor, né? E assim, mais ou menos, quantas sessões a pessoa tem que fazer pra preencher? Claro que depende, mas mais ou menos, se a gente pode ter uma ideia. Duas sessões, tá? A gente sempre faz o protocolo em duas sessões. Existem alguns casos, onde a cliente não tem nada de pelo, aí pra não levar aquele susto, né? A gente faz em mais sessões, mas 90% dos casos, 99% dos casos é duas sessões. Duas sessões já resolve. Isso, a cliente vem na clínica, a gente faz o primeiro protocolo e em 30 dias ela retorna pra gente finalizar. Olha só que coisa boa. E sobre esse preenchimento que tu faz dos lábios, como é que é? Também tem contraindicação? Fica inchado depois que faz? Como é que... Os lábios, se chama revitalização labial, ele é um protocolo que ele dá cor pros lábios, então também, da mesma forma que a sobrancelha, ele é um protocolo mais natural do que era feito antigamente. Então pra dar aquela corzinha, deixar o lábio bonito, mais saudável, ou então pra corrigir imperfeições. De quem tem falhas, né? Problemas com herpes, mas ele também não tem contraindicação e é bem tranquilo e também feito em duas sessões. Olha só que maravilha. Então tudo muito prático pra gente ficar mais bonita, né? Exatamente. Isso é muito bom, nós mulheres adoramos, né? Estar sempre bonitas, com tudo em dia, sobrancelha, sem sofrer, sem dor, que isso é uma coisa que as mulheres perguntam muito. Ah, mas vai doer, porque tem muita gente que é muito sensível, né? Isso, em alguns casos a gente usa um pouquinho de anestésico, mas na maioria deles nem é necessário. É tranquilo. Exatamente. Então, ó, mulherada, isso é muito bom saber que na clínica da Fernanda Moura tem todos esses tratamentos que são praticamente em dolores e que deixa a gente mais bonita, né? Exatamente. Com a sobrancelha que a gente fala que é a moldura, né? Em dia. Eles não são definitivos, tá? Então esse tratamento normalmente ele dura um ano e depois ele sai por completo, não deixa mancha e a pele fica perfeita. Ah, daí tem que refazer então essa sobrancelha? Uma vez por ano a gente indica que refaça o protocolo. Refaça a micro. Isso. Ah, perfeito então. Obrigada então, querida, pra tua participação. Muito bom saber que a gente tem esses tratamentos na nossa cidade. Obrigada, tá, Fê? Nada, imagina. E nós ficamos com o break e voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.